e fala aí gente hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí totalmente imune dessa vez é um WhatsApp secundário imune a todas as travas é um WhatsApp aí que não precisa de base tá você pode instalar ele normal aí que você vai receber o código de verificação vou mostrar para vocês aqui as novidades desse WhatsApp então acompanha o vídeo até o final para não perder os detalhes e começando aqui vou mostrar para vocês aí as funções desse WhatsApp selecionando aqui nos três pontinhos na parte aí de privacidade e aquele tem as funções aí de privacidades normais tá do uso do WhatsApp é totalmente em português funções aí de congelar visto por último desativar a tag de encaminhamento ocultar a visualização de status suas normais aí de privacidade tá a opção de segurança aqui é um botão de você responder conversas caso você não sabe utilizar essa função tem vídeos aqui no canal que mostra aí como faz passo a passo aí para tá utilizando essa função voltando aqui ele tem o clear cache aí para você dar uma melhorada no desempenho do WhatsApp também funcionando perfeitamente tem o clear data base aí para você limpar pastas arquivos aí do seu WhatsApp e tem um botões diversos aqui que é o botão aí de você de imunidade você ativar para ficar imune tá limpear alugar travas contato múltiplos contatos não suportados remover lag da contato carimune aí a imagem carimune a trava catálogo retirar mensagens marcadas mensagens não suportados é ativar bomb teste na aba de emojis marca aqui para ativar o bomb teste aumentar limite de encaminhamento tem opções de opções de mídia aqui ocultar imagens ocultar vídeos ocultar gifs apagar status opções de status aqui ocultar status silenciados ocultar status vistos ocultar status recentes tela inicial tem ocultar o ícone de pesquisa remover linha de divisão da rom é para mais para você fazer aí algumas modificações no layout dele tem várias funções aí nesse WhatsApp WhatsApp fantástico aí tem opções aqui de personalização é você pode adicionar foto de fundo na rom tem como você escolher o estilo de rom aí para você poder estar utilizando eu vou selecionar um estilo diferente aqui para mostrar para vocês ó selecionar o estilo 3 aqui o estilo da rom é o final estilo 3 aqui é tem cor das bolhas aqui de conversa você pode também fazer essa modificação efeitos queda aqui para você retirar o efeito de queda aí e neve aí do seu WhatsApp basta você desmarcar essas duas opções aqui que são desmarcada no meu tá e você retira o efeito queda aí efeito 3d mudança de tela aí você pode adicionar esse efeito e o efeito lista aí para você mudar de tela algumas funções aí de personalização ele tem opções de mídia aqui para você melhorar a qualidade e o tamanho envio de mídias backup restaune para você instalar sua data base também funcionando perfeitamente essas são as funções aí desse WhatsApp eu fiz a mudança da rom aí eu vou mostrar para vocês como ficou tá vou sair aqui WhatsApp bom tá entrando aqui novamente no WhatsApp vou mostrar para vocês aí como ficou a rom modificada dele e bom ficou modificada aí vocês podem ver totalmente diferente tá é agora vou mostrar para vocês aí um pouco da imunidade dele eu vou selecionar aqui algumas travas vou mostrar para vocês só trava pdf o zap totalmente imune a trava pdf trava catálogo totalmente imune tava de foto também totalmente imune WhatsApp imune a todas as travas tá é vou mostrar para vocês aí um pouco da rajada dele vou selecionar algumas travas aqui vou selecionar algumas travas aqui vou mostrar para vocês irei bom marquei aqui uma quantidade de travas contato aqui para mostrar a rajada para vocês vou selecionar e só para encaminhar aqui ó bom já terminou aí de enviar as travas vocês viram aí que a rajada dele tá bem lisa vou deixar um WhatsApp disponível para download aqui na descrição se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal no canal e até a próxima falou